Olá pessoal, estamos aqui Estamos aqui, quem? Estamos Eu, meu ursinho, minha cama Para mais um vídeo Com vocês, graças a Deus O vídeo que eu falei Que se você está pra se separar Não se separe agora Porque eu tenho algumas dicas pra você Alguns conselhos, lembra desse vídeo? Vou deixar aqui, eu acho que é aqui Ou desse lado aqui aparecendo O último vídeo que eu falei é isso Então, graças a Deus Se você está aí firme e forte na fé Esperando eu gravar esse vídeo E se você não se separou ainda Então é porque Deus está com você Você está com muita fé, está firme e forte Em Deus, então vamos lá Para um vídeo que Vai ajudar o seu casamento se Deus quiser Vamos ao vídeo Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser As 42 coisas que você Tem que fazer, não necessariamente Tem que fazer, só se o seu coração pedir Eu vou deixar aqui alguns cartões Porque tem esses cartões, gente Eles estão pra vender na internet Em lojas gospel, entendeu? E aqui na minha cidade Eu não achei Eu fui no vídeo de Elayne Oliveira Porque ela colocou todas as fotos, né? E eu fui lá salvando um pouquinho Pausando e escrevendo Pausando e escrevendo E eu vou deixar aqui no final desse vídeo As 42 mensagens, né? Tentem, tentem fazer Primeiro de tudo, você tem que orar Pedir força a Deus Mulher, ela não tem que ser tola E o marido não tem que ser burro Não tem que ser idiota Gente, você tem que se unir Se é isso que você quer Se você quer ver com ele Se você quer ver com ela Até o fim da sua vida Vocês dois tem que se unir E provar que o amor É maior que tudo Que você perdoou de verdade De coração Não é perdoar da boca pra fora, entende? Tá uma crise aí? Ore muito Peça força a Deus E tudo vai acontecer de bom Na sua vida Faça essas mensagens Que eu vou deixar no final Façam isso Siga todos os dias Com o fã em Jesus Cristo Se um dia pensar em desistir Não desista Siga até o final Se acabar as 42 Mensagens que eu vou deixar aqui no final Se acabar e não estiver funcionando nada Continue persistente Não repetindo tudo Mas faça o que vinha na sua mente De coisas boas, tá certo? Graças a Deus eu nunca passei por isso E nem quero passar Deus livre, né? Mas se um dia acontecer Deus vai estar com a gente Para que a gente se supere Se você quer salvar seu casamento Siga essas mensagens Acabou As mensagens não deu certo Inove Faça coisas novas Coisas boas Até que a pessoa perceba Peça força a Deus E não precisa fazer isso Que eu vou deixar Não precisa dizer A pessoa Eu tô fazendo aqui o desafio do amor pra você Pra ver se a gente melhora Ele não precisa saber Ela não precisa saber Você vai fazer Entre você e Deus Você e Deus E a mensagenzinha lá Você pedindo força a Deus Tá certo? E gente Eu vou parar esse vídeo por aqui É isso Siga com fé em Deus Com amor no coração Nunca deixe Deus em segundo lugar Primeiro É Deus em primeiro lugar E relaxe Porque Deus está cuidando da sua vida Deus está cuidando do seu casamento E Não precisa de outra Ele não precisa de outra Deus está cuidando do seu casamento Não precisa de outra Foi Mas eu sei Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal E aí E aí E aí E aí